Olá, começou hoje em todo o país a campanha de vacinação contra o HPV, o papiloma vírus humano. Meninas de 11 a 13 anos de idade vão receber a vacina com autorização dos pais. A imunização previne contra o câncer de colo de útero. A presidenta Dilma Rousseff vai abrir a vacinação daqui a pouco em São Paulo. O repórter Ricardo Carandina vai acompanhar a cerimônia e tem as informações. Carandina. Daniele, a vacina que começa a ser oferecida pela rede pública protege contra quatro tipos de HPV. Dois deles são responsáveis por mais de 70% dos casos de câncer de colo de útero registrados em todo o mundo. Esse tipo de tumor causou a morte de mais de 5 mil brasileiras em 2011 e para este ano o Instituto Nacional do Câncer prevê que vão surgir outros 15 mil casos. As três doses da vacina que são tomadas em um intervalo de cinco anos, a paciente toma a primeira dose, seis meses depois a segunda e ao final de cinco anos a terceira aplicação. Essas três doses têm uma taxa de proteção de 98%, principalmente quando são aplicadas em pré-adolescentes. Isso porque nessa fase da vida o corpo humano tem mais capacidade de produção de anticorpos e também porque as meninas ainda não foram expostas ao vírus, que é transmitido principalmente pelo contato sexual. Estas três doses podem chegar a custar mil reais em centros particulares de saúde e pela primeira vez vão ser oferecidas de graça em centros de saúde da rede pública em âmbito nacional. Em janeiro, a presidenta Dilma Rousseff, no programa de rádio Café com a Presidenta, disse que o Brasil está investindo mais de um bilhão de reais para a compra de 36 milhões de doses da vacina contra o HPV. Vamos ouvir. Nós vamos oferecer a vacina contra o HPV para as meninas de 11 a 13 anos de idade. Com essa ação, nós protegemos as nossas filhas, as nossas netas contra este vírus, que é responsável por 90% dos casos de câncer de colo de útero no Brasil. Veja só, para a compra de 36 milhões de doses dessa vacina, o meu governo está investindo mais de um bilhão de reais. Essa compra é feita por meio de uma parceria do Instituto Butantan, lá de São Paulo, com um laboratório particular, que ao longo de cinco anos vai transferir para nós toda a tecnologia de produção da vacina e isso para um laboratório público brasileiro. Vamos gerar não só mais saúde, mas mais emprego em nosso país. Além disso, essa parceria barateou muito a vacina, muito mesmo para o governo. Imagina você que uma família que decidisse comprar a vacina de um laboratório particular teria que desembolsar cerca de mil reais pelas três doses. Com essa parceria, vamos oferecer a vacina de graça para as famílias. O Ministério da Saúde, por sua vez, vai pagar menos de 100 reais. Veja só a diferença. Isso é um exemplo de como é importante planejar e gastar bem o dinheiro público, tendo como foco principal o bem-estar das pessoas. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com a abertura da campanha nacional de vacinação contra o HPV. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.